Então, rapaziada, quem não viu ainda o vídeo da Nicole, tem aí o videozinho, só vocês verem, acho que a Patrick vai deixar em algum canto aí. Nicole, diretora, foi canceladíssima, tá? Aqui a gente tem, né, no Twitter dela, ela falou que iria dar explicações, parece que a galera achou muito hipócrita o que ela fez, né? E ela postou aqui a publicacino, a galera, mano, foi xingando ela pra caramba, também no Instagram. E vamos ver o que ela falou no Twitter, meu Twitter tá branco porque eu apaguei, tá, gente? Não tem essa rede social. Postei nos stories o esclarecimento sobre essa treta que deu comigo. Se tiverem um tempinho para darem olhada, eu agradeço, tá tudo de boa, quem acompanha sabe da sua índola e valeu por se importar. Nicole, pode ter uma recuperação hoje, mas quem é ter seu guia estar contigo e semana que vem 20 pessoas vão lembrar disso, apoia o total. Você tem que ganhar dinheiro mesmo com o cassino. Cara, achei legal, parece, parece que a galera passou um pano. Eu também passei pano pra Nicole, tá, rapaziada? Eu também passei pano, mano, porque eu acho que a maneira como você faz o cassino é também as propostas, sabe? A proposta, velho, tipo, quem já posta vai só mudar o site, sei lá. Se o site que ela tá fazendo é confiável, é um negócio. Ai, mas ela foi hipócrita, mano. Mas eu quero ver o que ela postou nos stories, vamos lá. Tudo bem. Eu queria fazer esses... Ela é muito bonita, né, mano? ...stories pra esclarecer algumas coisas com vocês. Recentemente eu fiz uma parceria com o cassino e repercutiu muito e de uma forma muito diferente da que eu esperava, pra ser sincera. Mano, eu li a maioria dos comentários. Eu fiquei muito chateada por ter deixado tantas pessoas decepcionadas com essa parceria. A galera disse que, assim, ah, eu trago um conteúdo legal de educação financeira, desenvolvimento pessoal, com os livros que eu posto pra vocês. Daí do nada eu apareço com uma parceria de cassino, é muito diferente dos meus valores. Enfim, vamos lá. Recentemente tá tendo muita treta a respeito disso, né, de cassinos. O timing foi alguma coisa muito ruim também. Foi. Mas eu queria muito expor pra vocês uma... Foi um timing bem ruim, mano. A verdade é que, tipo, se ela postasse isso há um mês atrás, ninguém ia falar nada. Eu ia falar, ah, sucesso, foguinho, foguinho, é nóis. Mas foi o timing muito errado, tá ligado? O momento foi muito ruim. Uma coisa. Já queria deixar inicialmente esclarecido que eu não tô me justificando. Eu só tô falando o que aconteceu com o meu pensamento a respeito disso, tá? Eu faço live há oito anos, mais ou menos. E no início eu falava, pô, gente, não gosto de apostas, não gosto de cassino. Porém, ano passado eu viajei pra Las Vegas e, cara, o que mais tem em Las Vegas são cassinos. E eu acabei jogando, perdi, ganhei. Fiz live, inclusive, nos cassinos. A galera apoiou bastante. Fiz live turistando pro Las Vegas. Então a minha concepção a respeito disso mudou por causa de Las Vegas. Então a galera me atacou falando, pô Nicole, você disse anos atrás que não gostava e agora tá com parceria? Mas o meu pensamento foi esse, que eu fui pra Las Vegas, foi legal, assim, foi divertido. E aí foi até por isso que eu achei que não seria tão ruim. Vamos ser honestos, honestos mesmo. Não tô passando pano, mas aqui ela deu uma... Ela, tipo, meteu um pouco do louco, tá, gente? Vamos ser honestos. Meteu louco, né? Lógico que o Pix foi enorme. E ela não pensou só nesse bagulho da Las Vegas. Ela pensou no Pix, mano. Claro. Óbvio, mas ela não vai falar isso, entendeu? Tipo, ok, ah, Las Vegas, tal. Mas, mano, na verdade, verdadeira, que veio um Pix enorme. E, tipo, a Twitch não tá pagando nala, ela aceitou. Pix GIF. Eu já fiz live de Cassino em Vegas, ninguém falou nada. E aí o timing foi muito ruim também por causa de todas essas tretas que estão acontecendo. E a questão principal é o seguinte. Eu prezo muito a minha imagem e todo o feedback de vocês. Eu vi que foi algo negativo. Então eu tentei voltar atrás com essa parceria, com um contrato. Cara, é muito burocrático, juridicialmente. Eu não posso divulgar valores, mas assim, eu teria que pagar uma multa altíssima por conta desse contrato. E, honestamente, na hora que eu assinei, eu pensei que, pô, eu já faço live de games. Faço live de LoL, faço live de games de história. Aí eu fiz o de Blackjack, de roleta, assim, de Zlots. E é verdade, Nick. Acho que nem passou pela sua cabeça porque todo mundo tá assinando. Todo mundo, velho. Tu vai ver hoje a Twitch, mano, é quase 80% da galera fazendo virtual cassino. Por quê? Porque a Twitch não tá pagando nada. Essa é true. Tu podia ter jogado isso, entendeu? E é a verdade. Você saiu do Facebook, que a gente sabe que o contrato era gordo. E você veio pra Twitch e tá pagando R$2,50 por sub. R$100. E mesmo o contrato de parceria é um lixo. Tá pagando nada, cara. De coração, mano. Papo reto. Falando em valores, tá? Em valores. Ela devia tirar, tipo, mano, uns 30, 40 mil do Face. Aqui na Twitch ela deve, no máximo, tá tirando 10 mil. Você fala, nossa, Bianca, mas mesmo assim é muito dinheiro. Gente, mas é uma influencer de R$668 mil, velho. Eu boto fé que essa parceria da BC deve estar ganhando uns 60, 70 mil reais. O valor de uns 7 meses da Twitch. Tô falando, tô atuando, mano, o valor real, tá? No mínimo, tá? Eu tô chutando o valor real. A Lini Faria falou que ganha 100 mil. A Lini Faria, mano. Ela, tipo, tem uns números bem parecidos com a Lini Faria nesse sentido. Não tô falando do conteúdo. Mas tô falando em questão de números, entendeu? Então dá pra saber mais ou menos quanto ela tá tirando. Dá o valor aí, mano, de 8 meses que ela tiraria com a Twitch. Por aí. É um dinheiro grande. E ela deve, mano, gastar uma grana grande pra manter o padrão de vida dela. Enfim. Eu achei que seria um negócio, pô, divertido pras lives. Mas muita gente não gostou. E eu falei, pô, mano, o que seria de mim sem internet, né? Então, pô, não quero decepcionar ninguém. Não quero deixar a galera triste em relação a isso. Tentei ir atrás. Mano, eu não posso mandar os prints pra vocês de contrato, conversas. Mas o fim que deu é que, cara, mesmo eu alertando da minha imagem, mesmo dando feedback pra eles, eles não quiseram encerrar o contrato. Provavelmente não vão renovar também, né? Foda. Mas provavelmente não vão renovar. O foda é isso. Mas eu achei que ela, tipo, tá sendo bem honesta, mano. Ela me parece bem honesta nesses stories. E aí, tipo assim, são três meses de contrato. Eu não posso detalhar, porque senão eu também acho que, sei lá, vou ser processada ou enfim. É. Melhor não falar nada. Fazendo as lives, jogando. Mas, cara, eu vou continuar postando os stories pra vocês, fazendo, sei lá, conteúdo dos livros que eu leio, dia a dia, arrumando a casa. Ela é gente boa, mano. E como você me fala assim, eu não vou vir aqui e falar, pô, vai lá no cassino pra ter dinheiro extra, renda extra. Você vai ganhar muito dinheiro. Mano, eu nunca vou usar esse speech pra vocês. Foi o que eu falei anteriormente. Pra algumas pessoas ganharem, outras vão perder. Então, eu queria deixar... Mano, eu achei que a abordagem dela tá sendo honesta sim, mano. Ela tá falando o negócio, é que a galera cancelou ela, porque falou que ela é hipócrita, não sei o que. Mas a galera não cancela, tipo, a FNX, tá ligado? Cancela num... Foi, tipo, um time ruim. Entendeu? Ai, porque ela faz conteúdo de finanças, não sei o que. Mas é aquela coisa. Você aposta se você quer. Se você não quiser, você não aposta. O problema é tu falar, mano. Nossa, olha o quanto de dinheiro que eu fiz aqui. Aposto você no cassino. Tá ligado? Foda, né? Então, eu nunca vou vender essa ideia pra vocês. Pra vocês ficarem milionários jogando cassino ou ganhar muito dinheiro. E aí, eu só queria compartilhar com vocês e deixar claro que... Mano, depois de tudo que eu li, eu pensei muito. Só que, cara, é muito tarde. Tipo, eu vou ter que arcar com todo o hate. Arcar com multa. Ah, eu gosto dela. Eu não consigo fazer a quebra desse contrato. E, mano, eu nunca tinha tomado hate na internet por algo que eu fiz. Já tomei hate por algo que eu não fiz. Mas, psicologicamente, eu tô tentando lidar com isso. E, desculpa decepcionar muita gente. Muita gente não vai nem ver esses stories que pararam de me seguir. Mas, eu preciso voltar pras lives. Mano, o hate pra ela foi muito a mais, velho. Mas, realmente, né? A galera falou que foi muito desse bagulho que ela fazia coisa de finanças e não sei o que. Foi do nada. Aí, é foda. Também, né? Porque, tipo, ela literalmente... Acho que muita gente não acompanhava. Ela devia ter falado isso na live. Aí, tipo, ela posta uma foto. Ó, rapaziada, fechei com cassino. Acho que, talvez, se ela falasse de uma maneira... Introduzisse de uma maneira, a galera ia ficar de boa. Deso gravar. Eu sumi esses tempos, esses últimos dias. Mas, eu gosto da Nicole, gente. Eu passo o pano. Mas, é isso. Obrigada por terem assistido até o final. Por tentar compreender ou não. Sei que muita gente vai, sei lá, só parar de me acompanhar. Fico muito triste com isso. Mas, eu juro que eu tentei voltar pra isso. Eu vou continuar te acompanhando, Niki. Eu gosto de você. Eu gosto dela. Achei que ela foi bem honesta. Mano, passo o pano sim, velho. E, no final, mano, a verdade verdadeira... É que a maioria da galera que criticou ela, nem ajudava tanto ela. Porque quem é fã mesmo... Me perdoe. Mas, quem é fã mesmo, mano... Vai querer que se eu... Tipo, você não precisa gastar o dinheiro. Se a mina tá fazendo um bagulho falando que você pode perder o dinheiro e tal... Se você é fã, você quer ver aquela pessoa se dando bem na vida. Ai, mas ela tá se dando bem na perda dos outros. Não é bem assim. Todo cassino você perde dinheiro. A partir do momento que você topa por um cassino, você vai perder dinheiro. A diferença é pra quem você vai dar esse dinheiro. Agora, o diferente, mano, foi o Felipe Neto, velho. Que foi um hipócrita do caramba. Falando dos bagulhos. Que ele já é muito rico. A Nicole pode ter dinheiro, gente. Mas, isso aqui, mano... Eu conheço que eu tô no mundo da Twitch, esses bagulhos. Eu conheço os piques de if. Ela, com certeza, só dessa parceria aqui... Ela ganhou papo de, mano... Oito meses, nove meses de Twitch em um mês. Três mesinhos, mano. Três mesinhos, café e salário. Quem não quiser não assiste, já era. Eu achei muito desproporcional o hate pra ela, mano. Um monte de streamer de logo. Eu conheço um monte. A maioria, a grande maioria. Faz live de cassino e ninguém fala nada.